Olá meus amigos, olá minhas amigas de todo o Brasil, estamos começando mais um conteúdo aqui no canal JNTV. Você que não é inscrito, inscreva-se, deixa o seu like, deixa o seu joinha, para a gente estar sempre criando conteúdos para você aqui no nosso canal. Bom, hoje eu vou falar dos 30 anos de carreira da dupla João Moreno e Mariano. Claro que o Mariano já esteve uma passagem com o João Mineiro, substituiu o Marciano, essa história já foi contada aqui no nosso canal. Pelo próprio Mariano, né? Que na verdade o João nunca quis cantar com ele, sempre queria voltar a cantar com o Marciano, o Marciano sempre queria uma carreira solo. Mas hoje nós vamos falar de 30 anos de carreira. Olha como foi muito inteligente o Mariano. O filho dele faz a segunda voz e faz muito bem, aprendeu, se adaptaram aí e a dupla continua representando a dupla João Mineiro e Marciano. Porque o timbre de voz do Mariano é muito parecido com o do Marciano. Por isso que o João Mineiro na época chamou ele para cantar. E agora eles fizeram um trabalho maravilhoso, ó, de ser aplaudido. O Brasil inteiro tem que ver esse material do João Moreno, que é filho do Mariano, né? O Mariano, que era simplesmente um motorista de caminhão, foi parar aonde? Na dupla João Mineiro e Mariano, já que o Marciano não queria nada com o João Mineiro, né? Queria uma carreira solo, ele nunca queria voltar mais cantar com o João Mineiro. O João Mineiro, sim, sempre quis cantar com o Marciano e o Marciano não queria, né? E se um dia a dupla voltasse, o Mariano ia ficar a ver navios. Mas isso, né, não podemos contestar mais porque tanto o Marciano quanto o João Mineiro estão no andar de cima, né? Vamos, então, ouvir agora o que disse o Mariano sobre os 30 anos de carreira ao lado do filho, fazendo sucesso, fazendo shows e com clipes maravilhosos no canal do João Moreno e Mariano. Vamos ouvir o que disse o Mariano. Olá, amigos! Aqui quem fala é o Mariano, mais uma vez. Estou passando por aqui, dessa vez, para agradecer a todos vocês que vêm curtindo o nosso trabalho aí, nosso novo DVD de 30 anos aí. 30 anos, já vou explicar já que alguém questionou lá. Quer dizer, 30 anos é que eu comecei a fazer parte da história com o João Mineiro. Eu entrei lá em 92, né? Então, esse DVD, nós resgatamos aí as músicas do lado B, principalmente, né? Várias delas, né? Então, eu tenho que agradecer o carinho de todos vocês. Aceitação muito boa ao lado do meu filho agora, né? Os elogios com o João Moreno, que ele realmente é um cara que se dedicou ali, ó, junto comigo, vem se dedicando. A música, a gente nunca pode falar que sabe, porque na música a gente está aprendendo a cada dia. Eu estou aprendendo ainda, né? Então, mas ele é um cara dedicado demais, se dedicou na segunda voz, perfeito. E o João Mineiro, né? Quando eu entrei com o João Mineiro, já contei várias histórias do João Mineiro aí, né? Tem história que eu fui realista mesmo. Falei as dificuldades que às vezes tinha com ele, né? Mas o João Mineiro, eu nunca vou falar que o João Mineiro não foi um dos maiores artistas. E ainda é, até hoje, né? Porque deixou grandes obras aí, né? Gravadas, João Mineiro e Marciano. E são eternos, né? Então, a vida pessoal de cada um é complicada, né? A gente começa a conviver juntos. E aí teve muitos problemas também, né? Mas eu quero falar pra vocês das qualidades, né? Hoje eu quero falar da qualidade do João Mineiro, né? O João Mineiro era um cara que ele fez tudo pela música. O João, ele falava, ó, eu amo... Quando separou a dupla João Mineiro e Marciano, o João Mineiro falava, olha, eu amo a minha dupla mais do que qualquer mulher no mundo. Ele sempre falou isso. E quando ele começou a trabalhar comigo, que as coisas começaram a encaixar, né? Que chegava no show, e aí ele via lá carro pra tudo quanto era lado, assim, que não tinha mais lugar pra colocar os carros, né? Estacionamentos nas cidades, né? Aí ele até dava um grito, né? E falava, iiiiuhuuu! Quem foi e sempre será! Quem foi e sempre será! Graças a Deus! Tô com uma nova dupla e a gente dando continuidade, e o público da mesma forma. Então eu ficava numa felicidade muito grande, né? E eu nunca vi uma pessoa tão dedicada igual o João Mineiro, assim, né? Ele fazia tudo pela música. Uma vez, contar uma trajetória de uma viagem que nós fizemos, que ali nós fomos fazer um show em Novo Progresso, lá no Pará. E aí nós fomos de avião até o avião de carreira, aí, até Cuiabá, né? E aí tinha um aviãozinho menor que ia buscar a gente, lá em Cuiabá, né? E aí quando nós chegamos no aeroporto, lá de Cuiabá, aí na vidraça, lá na vitrine, lá, né? Que o pessoal fica esperando do outro lado, ali. Aí tinha um cara com uma placa lá, João Mineiro e Mariano. E quando nós passamos lá pro outro lado, do saguão, lá do aeroporto, esse cara tava vermelho, vermelho de terra, assim, sabe? E ele tava com uma chave de uma Hilux na mão, né? Aí ele falou, ó, Mariano, você que é o Mariano? Eu falei, sou. Vim falar que você foi caminhoneiro, meu amigo. Falei, fui caminhoneiro, muito tempo, né? Então, olha, tem 1.200 quilômetros de terra pra gente chegar até no local do show. Aí nós falamos, ué, mas não tinha um avião menor que vinha buscar a gente aqui? Não, não tem, não. Tinha, né? Mas não deu certo. E lá não tem nem... Lá tem uma pista de pouso, mas cascalhado e choveu e não sei o quê, entendeu? Então complicou, né? E aí eu peguei essa Hilux e rodei de lá de Cuiabá até Sinop, né? Que ainda era asfalto, mas era pior do que a terra, porque tinha aquelas panelas desse tamanho, assim, sabe? Então o João Mineiro dormiu e o cara também desmaiou lá atrás. E eu cheguei... nós saímos 6 horas da tarde de lá de Cuiabá. 600 quilômetros, eu cheguei 8 horas da manhã em Sinop. E aí nós entramos no meio da selva amazônica, né? E ali, meu amigo, ali eu olhava pro João Mineiro assim, né? E falava... eu pensava comigo assim, ó. Meu Deus do céu! Esse cara tem amor à arte mesmo. Então são coisas que eu tô contando aqui que as pessoas não imaginam que o artista passa, né? Tem gente que pensa que o artista só vai lá, canta e pega o dinheiro e vem embora, né? Mas tem muitas dificuldades, né? Então a gente... Quando nós saímos de Sinop, o cara encheu uns galões de óleo diesel, colocou em cima da caminhonete lá atrás, né? E não tinha posto, não tinha ponte. As pontes eram toras, né? Uma tora de um lado, uma do outro. E ali a gente via onça atravessando no meio da estrada. A gente via tudo quanto é tipo de animal assim. Porque tava no meio da selva amazônica mesmo ali, entendeu? E às vezes a gente não podia parar assim pra pensar. Porra, se me der um problema aqui de saúde, eu morri, né? Porque vai socorrer aonde? De que jeito, né? Então a gente precisava ficar se controlando ali, né? Controlar as batidas do coração ali. Porque... Porque entrava em desespero, né? E aí eu olhava pro João e pensava assim, meu Deus do céu, a arte... Esse cara tem amor à arte. Porque com um terço do que ele tinha financeiramente, eu sinceramente não estaria ali, não. Eu tava ali pela grana mesmo, entendeu? Eu estava ali pela grana mesmo, né? E aí nós rodamos uns dois dias mais ou menos. Mais, acho que dois dias e meio no meio dessa selva. Aí de vez em quando tinha uma vendinha lá, né? A gente gostava ali, comia alguma coisa lá e... E dormia, pagava pro pessoal fazer um frango lá, entendeu? Era assim. E aí... Quando nós chegamos, era um rodeio na cidade de Novo Progresso. Quando nós chegamos lá, não tinha... Não tinha uma roupa limpa pra gente colocar pra fazer o show. Quando eu abri a minha mala, ainda bem que foi um dia antes, né? Do show. Aí eu abri a mala, tava só poeira, só terra. Não tinha como colocar uma roupa de jeito nenhum. Teve que lavar as roupas. Então é incrível. Aquela viagem ali ficou marcada na minha vida, sim. E aí fizemos o show, né? E quando foi pra voltar, o João Mineiro chegou pro pessoal lá, né? E falou assim, olha... Vai ter um aviãozinho aí pra levar a gente até Sinop? Até... Até Cuiabá, sei lá. Aí o cara falou... É, vai ter. Tem um aviãozinho aí. E aí ele falou, não, se não tiver, eu vou morar aqui. Eu não volto de carro mais, não. Entendeu? Então ali ele sentiu o baque, né? Sentiu que... Que o negócio era pesado mesmo. E aí, quando... Quando eu achei que tava tudo bom, né? Nós chegamos lá na pista de pouso. Cascalhado, né? E o cara manobrando um aviãozinho lá, parecia um marimbondo. Aviãozinho pequenininho mesmo. Teco-teco, né? E o... E aí chegou um garoto, né? Um garoto assim... Pra mim era... Eu nem achava que aquele cara era de maior, né? E ele falou assim, ó... Eu vou levar essa câmera aqui... Pra tirar umas fotos com vocês, porque a minha mãe é fã de vocês e tal. Aí eu falei, ah, legal, cara. Mas quem é... Quem que vai pilotar o avião? Não, eu mesmo. Aí eu falei, meu Deus do céu. Será que não é melhor voltar de Hilux, não, gente? João, o que você acha? Não. Ah, ele deve ter estudado, né? Aí o cara começou a falar, rapaz, eu tenho tantas horas de voo e que não sei o quê. Eu falei, meu amigo, você não parece que nem tem muitas horas de vida, bicho. De tão garoto que você é, cara. Mas aí, realmente, ele pilotou legal, né? Ele levantou o voo lá e viemos umas duas horas e meia, mais ou menos, até Sinop, né? Mas não faltou em responsabilidade. Porque foi só ele planar o avião lá em cima. Ele já brincou. Perguntou se o João Mineiro queria pilotar, entendeu? E o João Mineiro, na hora, falou, não, não, você tá brincando, cara. Não faz uma coisa dessa, não. Você estudou pra isso. Eu, não. Não brinca com esse negócio, não. Por isso que cai avião. E aqueles caem quase todo dia ali, né? Na selva, né? E aí, graças a Deus, nós chegamos em Sinop, bem. Pegamos já um de porte maior, já acho que 18, 16 passageiros, até Cuiabá. E aí, quando nós descemos desse aviãozinho, entrou as duas chelhas e o jacaré que ia lá, aonde nós fizemos o rodeio, eles iam pra lá também fazer. Então, é normal, né? Essa vida, essa vida de fazer esses voos aí, é muito normal, né? Mas só contar pra vocês aqui, só pra contar as dificuldades, né? Que a gente tem nas viagens e o tanto que o João Mineiro tinha amor à arte, né? Porque o que eu quis dizer é que ele, qualquer um na situação dele financeira, ele... João Mineiro era muito bem de situação financeira, né? Tava muito bem. Ele, como o Marciano, né? Eles chegaram a vender, do primeiro disco lá que estourou do Seu Amor em Detudo, vendeu 2 milhões e 500 mil cópias. E ele tinha disco de ouro, diamante, de tudo quanto é jeito que vocês pensarem, ele tinha, né? Então, gente, é mais uma trajetória das histórias aí que eu tô contando pra vocês. E eu quero pedir mais uma vez pra vocês acompanhar a gente aí nas redes sociais, porque agora, com essa pandemia aí, isso ajuda demais. Vocês não têm ideia o tanto que ajuda, né? Spotify, né? Nas plataformas, que é o que vem sustentando a gente, né? Então, vai lá, baixa a música lá e segue a gente no Instagram também, no YouTube. E deixa sempre os comentários no Facebook também, tá bom? Que Deus abençoe vocês todos. E até uma próxima, se Deus quiser. Eu passei hoje aqui mais pra agradecer mesmo vocês. Um abraço. Fica com Deus. Gente, é muito legal você ter representantes da nossa música sertaneja. Se não fosse, claro, o João Mineiro e o Marciano deixaram um legado aí, gravado, né? De discos, CDs, vinis, enfim. Mas o João Moreno, que é o filho do Mariano, João Moreno e Mariano, eles estão representando muito bem a dupla, né? Eles estão com o estilo deles. Eles estão fazendo sucesso. Vale a pena tocar na emissora de rádio, vale a pena compartilhar esse vídeo, vale a pena ouvir João Moreno e Mariano, que não estão perdendo nada pra antiga dupla. Eles estão fazendo aquilo que eles aprenderam. Técnicas de gravação, timbre de voz, né? E tá muito legal. Quero aqui deixar meus parabéns para o Mariano, para o João Moreno, né? Pra dupla, enfim. E dizer a você que continue ouvindo João Moreno e Mariano, porque está muito legal. O vídeo de hoje era este, né? Este elogio, esta nota que eu queria dar sobre o João Moreno e o Mariano. A gente vai ficar com o trechinho do clipe deles aqui, que tá muito legal. Gente, até o nosso próximo conteúdo. Se Deus quiser, ele arde querer. Não é inscrito? Inscreva-se. Deixe o seu like. Deixe o seu joinha. Vamos aí rumo aos 33 mil inscritos aqui no nosso canal, no nosso JNTV.